Pessoal, o evento, o encontro de motorhomeiros aqui em Brejo Alegre vai começar amanhã Vou fazer uma prévia para vocês aqui como é que já está o negócio Parece que já começou, incrível que pareça, hoje ainda é quarta-feira Mas olha, já está bastante motorhome, já está com cara de encontro, encontro mesmo Olha, muitos motorhomes aqui já, olha aqui pessoal Está todo lado aqui, bastante motorhome Olha aí, como tivesse já o encontro acontecendo E hoje ainda é quarta-feira, tem quinta-feira que começa o encontro Sexta-feira, sábado e domingo também E quem quiser ficar mais aqui também, pode ficar, sem problema Pode ficar mais dias aqui Então quem quiser vir, ainda dá tempo Nós conseguimos, aqui com a prefeitura também Olha aqui ó, o tanto de gente que tem aqui no nosso evento Tá, ó, mostrar para vocês, nós conseguimos aqui O cantor Naldo Lobo que está cantando hoje aqui, que é quarta-feira ainda, tá, não começou o evento Mas nós já conseguimos, conseguimos também um trenzinho Conseguimos que a prefeitura, nós estamos achando o máximo A prefeitura aqui de Brejo Alegre Um apoio fora de série, que eu gostaria que outros prefeitos vissem também Aqui ó, está o ônibus Do, o motorhome do Naldo Lobo Cantor Que agora é esse novo motorhome aí, ó Adquirido agora, recente para vocês Olha o movimento que está nessa pracinha Onde vai ser nosso encontro de motorhomes Olha, isso aqui ó, a prefeitura está Fazendo para o pessoal, pipoca Então pessoal, pessoal conversando aqui ó Boa noite pessoal Ó, mostrar para vocês ó O novo motorhome do Naldo Lobo Olha aqui ó Ó, o pessoal está ali preparando O Naldo Lobo está lá em cima já ó Começando, testando o som E vai já 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 está começando Olha que coisa Impressionante Impressionante Uma praça Movimentada Desse tanto aqui ó Olha que legal Olha ali ó Olha aqui a gente ali ó O pessoal do motorhome Tudo curtindo aqui Olha o Nilo aqui ó Lá de Uberlândia ó Pessoal Olha aí que legal Também Pessoal Você vai começar amanhã o encontro, né Nilo? Mas parece que já começou, não é verdade? Vai começar amanhã Mas hoje já está em todo A todo vapor Parece que já começou, né? Que legal Isso aí que é legal Olha a praça Cheinha de gente A prefeitura conseguiu aqui também Um trenzinho lá ó Pessoal Ó Um trenzinho lá E aí está dando esse trenzinho Para as crianças aí ó E para os adultos também Para as crianças de 50 anos aí Da melhor idade Aqui na pracinha No centro de Breve Alegre Então pessoal Vem curtir esse evento Muito legal Ainda dá tempo Quem mora aí na Redondeza Olha aqui ó Tem barraca de pastel Barraca de sanduíche Olha aqui que legal A prefeitura dando Por pessoal aqui ó Várias coisas Pintura aqui ó Na praça Olha que legal Aqui também a menina vende ó Geladinho gourmet Para vocês aí quiserem A turma reunida ali ó Ali é só a nata da cidade Olha aqui que legal Tanto de criança Na fila aqui ó E aqui ó Tá dando algodão doce Também ó Isso aí a gentileza Da prefeitura Fazendo para vocês Tem também ó Várias Lanchonetes aqui É Onde você pode comprar Espetinho Olha como está de carro Doas pessoas também Aqui no nosso evento Tá É a integração da cidade Com o pessoal de motorhome Nós inclusive estamos aqui ó Nesse Nesse trailerzinho aqui ó Que aqui serve Sanduíche Serve pastel Porções E várias outras coisas E aqui tá aqui ó As princesas aqui ó As princesas dos motorhomeiros Aqui ó Olha aqui como é que está Aí A todo mundo Olha o princesa ali Ó O Beto Tá aí também curtindo Ó pessoal Lembrando Que hoje ainda é quarta-feira Tá Olha aqui Serve um pastel gente Delicioso Olha a foto do pastel aqui ó Olha que isso Vários sanduíches Cachorro quente Nós hoje vamos pedir Um negócio bem legal É um Cachorro quente aberto Olha ó Um amigo daqui Na boa Olha ali Ali também naquele Laranjado ali ó Também Tem chi salada Cachorro quente Hot dog Hot dog prensado Olha que espetáculo De evento Para a cidade Isso porque pessoal Nem começou Nosso encontro De motorhome Vai começar amanhã Tá bom Amanhã tem vários Atrativos aqui Para vocês Curtirem aqui também Amanhã tem agitação Total aqui na praça Olha aqui Que coisa mais linda Do mundo ó Olha aqui ó Casal Namorado Curtindo o evento Hoje ainda é quarta-feira Quarta-feira Mas parece que já começou O evento Nem começou Que legal Beleza gente Olha só pra vocês Tem uma prévia aí Do evento Que a gente gosta De fazer É esse tipo De evento aqui ó É misturado A população Junto com o pessoal De motorhome Olha lá o palco Ó Naldo Lobo Tá preparando ali Pra cantar Temos também ó E emocionar Ao sol de Naldo Lobo Olha lá Cinco Quatro Três Dois Um Com vocês Naldo Lobo Olha aí pessoal Que legal Naldo Lobo aí Cantando pra vocês O evento vai começar amanhã Mas hoje Quarta-feira Já estamos aqui ó Fazendo essa Grandiosa festa Aqui em Embrejo Alex Ainda dá tempo Viu pessoal Quem quiser vir Está convidado O pessoal de longe Ainda dá pra chegar aqui Tá ok pessoal Tá um clima maravilhoso Muito legal ó Vai Curte aí pessoal Curte aí ó Se me sinto Mais forte Mais feliz Quem sabe Só leva a certeza E muito pouco Eu sei Não 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 Obrigado.